Olha gente, você é uma mulher gente Não é um homem não Ganhou um troféu, olha o carro dela ali Olha gente, é bonita assim Rosinha, Rosinha, tu tem que casar, Rosinha Não quero casar não Já sou casada com Deus e meus filhos Tá bom demais? Ele tem dois reais Olha, olha que o preço eu quero ficar só Eu vou pegar você que eu pego com meu atrozinho Pega dois reais para você Que é minha amiga gente, ela é assim, mas é gente boa, é mulher É que eu peço irmão, mas eu não quero homem não, que eu sei o futuro É, está certo, hein meu gente? Isso aqui vocês vão compartilhar a gente do sertão, é bonita gente ela Parece um homem, mas não é não, é batalhadeira pela vida, não é Rosinha? É, sou de bananeira, trabalho em todas as coisas Está vendo gente? Já trabalho em casa de farinha, já trabalho na roça E foi Rosinha? Foi sim Trabalha sem roça já? Já, já trabalho em casa de farinha Já trabalho fazendo todas as coisas No rodo Trabalho na inchada Está morrendo gente, aqui é minha amiga aqui Eu dei dois reais velhos que ela merece Tá bom Rosinha, obrigado Rosinha Ah vai ela gente Você é conhecida demais aqui, você já tem uma mulher Passa de madrugada gritando